A PTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP. Vale mais cuidar. Oi gente, mais um A PTV começando, hein? E tem muita coisa boa no programa de hoje, viu? Você não pode perder. A tecnologia a favor da vida. O A PTV foi a São Paulo para conferir o que existe de novo no mercado hospitalar. E olha que são muitas novidades. Tem um bate-papo divertido com Rosa e Rosinha, a dupla mais alegre do Brasil. E no Receita de Família tem um delicioso cupcake salgado com a chefe Lubruni. Papel e caneta aí pertinho para você anotar. Tudo isso você confere agora. Está no ar o A PTV, o programa da família. Vamos até a Expo Center Norte em São Paulo conhecer o que tem de novidade no segmento hospitalar. São produtos e equipamentos que facilitarão a vida de muitos pacientes. Estamos no maior evento da saúde das Américas. Feira Hospitalar 2017, que acontece aqui no Expo Center Norte em São Paulo. E espera receber a visita de cerca de 90 mil visitantes profissionais do setor. E nós do A PTV viemos até aqui para conferir o lançamento de um dispositivo de vestir que permite captar dados do usuário para diversas finalidades. Uma tecnologia avançada, inovadora, que acontece aqui nesse evento. A feira é uma verdadeira vitrine de exposição do segmento para o mercado nacional e internacional. Reúne apresentação e lançamentos de inovações em produtos, soluções e serviços para hospitais, laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios. A Montreal, uma das maiores integradoras de soluções de TI do Brasil, e a ELAR, empresa do segmento de saúde especializada em monitoramento de empresarial ou individual, escolheram a HE Labs, empresa global de tecnologia, para ajudar no desenvolvimento de um sistema inovador, que permite o acompanhamento e o compartilhamento online das condições de saúde do usuário, o M-Care. Eduardo, fala para a gente qual é a expectativa da Montreal em relação ao M-Care. Bom, o M-Care é o lançamento que estamos trazendo aqui na feira hospitalar para monitoramento de pacientes. Foi desenvolvido em parceria com a HE Labs. Nós desenvolvemos toda a solução de monitoramento e a HE Labs entrou com a sua especialidade, que é o desenvolvimento de aplicações mobile. Temos certeza que a HE Labs tem um futuro muito promissor e a Montreal certamente será parceira dela em outros negócios. Aqui ao meu lado, Adriano Carpinete, que é o gerente de TI da Montreal. Me fala uma coisa, quais os dispositivos de sinais vitais estão integrados nessa solução? Na primeira etapa do projeto M-Care, nós estamos integrando com termômetro, oxímetro de pulso, aparelho de pressão e uma balança. E com monitoramento manual, com glicosímetro. O nosso sistema é uma junção de três pilares. Dos sensores, dos sensores de mercado, com tecnologia Bluetooth. Automaticamente, esses sensores são conectados a um aplicativo, alimentados a um portal e tem todo um background de monitoramento. Então, a gente pode utilizar o dispositivo para pacientes crônicos, simulando os sinais vitais deles. Então, eu vou explicar o processo aqui de aferição de oximetria. A gente vai ligar o aparelho, então o paciente vai estar aferindo oximetria e o aplicativo vai fazer a coleta automática desses dados. Coletando os dados, ele desliga o dispositivo de forma automática. Esses dados automaticamente vão para o portal. E esse nosso portal, de forma cognitiva, ele tem um gerenciamento de alertas. Esses alertas são mandados para uma central de monitoramento, ou para um médico, ou para um cuidador, ou o próprio familiar do paciente. A HE Labs é uma empresa especialista em inserir grandes marcas na era digital. É responsável por projetos com tecnologias inovadoras, que permeiam essa nova era. Possui desde o workshop para criar as organizações exponenciais, até o serviço de design e criação de produtos digitais. Nós trazemos para a realidade as iniciativas dos nossos clientes no que tange o mundo digital. E aqui é importante colocar que nós estamos falando de tecnologias como o blockchain, o deep learning, a realidade aumentada, a realidade virtual, sistemas conversacionais, gêmeo digital. É importantíssimo que as empresas, independente do segmento delas, Ana Paula, que elas considerem essas tecnologias, que são apontadas por diversos institutos, como tecnologias que vão revolucionar e transformar a proposta de valor que nós vemos hoje em mercados mais comuns. E aí é que entra a HE Labs. A gente oferece aos nossos clientes a possibilidade deles trazerem para o dia a dia da sua empresa, para atingir ao seu público-alvo, gerar valor para o seu negócio, essas tecnologias. E aí eu convido a vocês que querem saber mais sobre esses assuntos que nós comentamos aqui, a entrarem no nosso site, a se inscreverem no nosso blog para receber a nossa newsletter e ficarem por dentro do que acontece sobre tecnologia no Brasil, no mundo, e a construir junto com a gente, da HE Labs, a transformação digital da sua empresa. Além da exposição, palestras e fóruns sobre a saúde são oferecidos a visitantes e profissionais da área. A maior feira dedicada ao setor hospitalar acontece todos os anos e traz lançamentos de mais de mil empresas brasileiras e de outros 35 países. Não saia daí que o APTV volta já já! Venha para a Pedreira, o paraíso das compras. Lojas de utilidades, decoração e artesanato a 30 minutos de Campinas. Aqui você encontra produtos de shopping a preço de fábrica. Acesse cdlp.com.br Previsão de hoje. Opa, opa, opa! Desperdiçar não é bom para o seu bolso, nem para o planeta. Escuta só! Eu uso o necessário, somente o necessário O extraordinário é demais Eu uso o necessário, somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz Lava Louças IP. Rende mais para você usar somente o necessário. Tecnologia em prol da saúde São muitas as novidades Um leitor de ondas cerebrais que funciona através da concentração E é capaz de movimentar equipamentos eletrônicos E ainda um robô de telepresença que auxilia e apoia a unidade de saúde à distância A tecnologia ajuda inclusive quem não suporta aquela sensação gelada do ultrassom Esse aparelho produzido pela RMC no interior paulista, na cidade de Amparo É um aquecedor de gel E graças a ele, aquele desconforto do gelado dá lugar a uma sensação muito mais agradável A RMC, Geoclínico, é uma empresa que existe há 14 anos no mercado nacional e internacional Exporta seus produtos para países da América Latina É o único fabricante que possui dois certificados de qualidade ISO Internacional Ricardo Godói, diretor executivo da RMC Ricardo, conta pra gente um pouquinho mais desse aquecedor que é revolucionário, né? Ainda bem, graças a Deus, que ele existe Como é que ele foi criado? Por qual finalidade? Sim, esse aquecedor foi uma necessidade de mercado O pessoal reclamava muito, o gel é muito gelado E aí nós desenvolvemos esse aquecedor a seco, né? Ele aquece homogêneo, os três recipientes E ele pode aquecer tanto o gel, o creme, o óleo ou a água E ele tem também uma propriedade muito interessante, que é o termostato de segurança Ele é um aquecedor inteligente, então quando ele atinge determinada temperatura Ele liga e quando ele cai, temperatura mínima, ele religa novamente Ele fica liga e desliga, então ele não tem o problema de estar dando aquecimento Ele pode ficar ligado o dia inteiro? Sim, sem problema nenhum O carro-chefe da RMC é o gel, né? Fala um pouquinho desse gel, quais os diferenciais dele? Isso, o nosso gel, ele tem uma propriedade interessante Que ele não contém sal e nem álcool O sal e o álcool, ele é condutivo, porém ele é corrosivo nos equipamentos E também ele não escorre, né? Ele não deixa aquele... Às vezes tem alguns gels de baixa qualidade Que a partir do momento que você aplica, o próprio calor começa a escorrer Incomoda Incomoda demais Então o nosso gel, ele tem essa característica E não deixa também aquela sensação grudando E muito pelo contrário, ele hidrata a pele Agora vocês são líderes do mercado de estética, né? Também Agora conta, quais são os produtos que vocês têm nessa linha? Bom, nós temos o Geomega O Geomega, ele é um produto que foi desenvolvido para redução de medidas Gordura localizadas, né? Ele tem teste de eficácia em laboratório Comprovando isso Reduz mesmo as medidas? Reduz mesmo, isso Pode ser utilizado com equipamento estético Ou simplesmente numa massagem E também pode ser utilizado na iontoforese Então ele é um gel polarizado E um gel para radiofrequência? O pessoal que é da área de estética conhece bastante esse produto Ele é um produto que ele veio para não deixar queimar a pele da pessoa com o uso de radiofrequência Então ele é um gel que ele suporta as altas temperaturas E esse outro gel também criado para a segurança do paciente Que passa por aquele procedimento que as mulheres tanto gostam Que é a criolipólise, né? A membrana, vocês criaram a membrana, né? Exatamente, essa nossa membrana é um lançamento aqui da feira É um produto que desde a gente pensou do detalhe Para estar abrindo essa membrana, aplicando ao corpo da pessoa A segurança que ela traz na aplicação junto da criolipólise Então ele não deixa queimar a pele da pessoa Então ele foi um produto muito tempo trabalhado Ele tem registro na Anvisa como produto para a saúde Fala um pouquinho da bolsa térmica de vocês Que eu sei que também tem vários diferenciais aí Essa bolsa térmica, ela foi pensada para uma aplicação De quem às vezes está com uma dor Nas pernas, no abdômen, nas costas Essa bolsa, ela não congela Você pode colocá-la no congelador e ela não congela E também ela pode ser aquecida no micro-ondas Então você trabalha com ela tanto quente ou fria E se tratando de dor, a Essencial Cosmético também tem o Sem Dor Que agora deu uma repaginada na embalagem, tá linda? O produto internamente é o mesmo Quem já conhece o Sem Dor sabe dos seus benefícios Ele tem extrato de anica, que é um anti-inflamatório Ele tem mentol, que é refrescante Ele tem óleos essenciais Então enfim, ele tem vários ativos que proporcionam esse bem-estar É tanto para a contusão quanto para aquele que vai se exercitar E já vai se preparar para isso, para ativar no corpo, né? Positivo, é isso aí mesmo Então ela pode passar e a pessoa já consegue fazer sua atividade Ou quando também está terminando uma atividade A gente aconselha para as duas partes O que a RMC reserva para o ano de 2017, finalzinho, 2018? Tem mais alguma coisa aí para você falar para a gente? Sim, sim, temos o... Vamos lançar agora, daqui um mês, máximo dois meses aí O gel lubrificante íntimo É um gel para exames ginecológicos Então esse é um gel aí que o pessoal está aguardando muito E ficou muito bacana também o produto No próximo bloco tem uma entrevista divertida com a dupla Rosa e Rosinha Não saia daí! A coleção mais bonita e elegante em pijamas você encontra aqui na Tiquinhos Pijamas Mais de 30 anos de tradição em Serra Negra Com modelos exclusivos do tamanho zero ao extra G Tecidos confortáveis para o inverno e verão Tiquinhos Pijamas A primeira e mais completa loja de pijamas de Serra Negra Com três lojas no centro da cidade Quarta-feira de manhã eu te mando esse projeto Combinado, sem falta Putz! Tchau, Laura! Tchau! É, as coisas estão mudando na sua lavanderia Linha Tixan IP Pó, líquido e agora tira manchas Só para manchas mais resistentes Tixan IP Um ajuda o outro e todos ajudam você Já pode casar? O cantor Pedro Lima foi até o Teatro Bibi Ferreira E bateu um papo muito descontraído Com a dupla mais divertida do Brasil Rosa e Rosinha Alô pessoal de casa Hoje o APTV está no Teatro Bibi Ferreira No bairro de Bela Vista, aqui em São Paulo A gente veio para entrevistar uma das duplas Não, uma das não A dupla mais alegre do Brasil Quem será? Será que é Rio Negro e Solimões? Eles são alegres, eu sei Mas eu acho que nem tanto assim Provavelmente, então Patati e Patatá Nada disso Eu estou falando de Zé Renato e Daniel E você acompanha agora Bom, mas peraí Zé Renato e Daniel Mas eu conheço vocês com outro nome Preto e pretinho Preto e pretinho Azulão e azulzinho? Azul e azulão Não é isso, gente Eu fiz até uma homenagem para vocês Tentei, na verdade Verdade Com essa camisa em homenagem É, isso está para roxo e roxinho Lavanda Lavanda Gente, estou falando de Rosa e Rosinha Que história é essa de 24 anos de carreira? Pois é, 24 anos de história 24 anos de vida do Rosa e Rosinha Nós deixamos um pouco de lado o show business Das grandes feiras, grandes shows Para contar nossa história Em um espetáculo mais reduzido Dentro do teatro Mais intimista Mais intimista Nós começamos o teatro Depois, assim como a música sertaneja Entendeu a nossa ideia E nos abraçou Nós viemos para os grandes shows Com Sérgio Reis Leandro e Leonardo Chitão de Chororó E agora a gente está voltando às origens E tudo que nós passamos Nesses 24 anos Nós estamos contando aqui para o pessoal Informando E que saiu 24 anos de história Música e humor Porque nós, assim, de cara limpa A gente conta a nossa história De um lado, as situações engraçadas Que nós vivemos no decorrer da história Passamos pelos personagens Que nós fazíamos na época do rádio E terminamos com o Rosa e Rosinha Com a parte musical das paródias Que é o grande ápice do Rosa e Rosinha Vou trazer para vocês Uma salada de Carpacho Nós nem sabíamos que era Carpacho Você é decepcionado a cabeça Não, cara, Carpacho Quantos CDs vocês têm? Cinco CDs Cinco CDs, mas também tem um DVD, não tem? Tem um DVD romântico Então eu quero ouvir música romântica Não queria amar demais assim Isso dói dentro do peito Meu Deus, como eu quero mudar Sacudir esse meu coração Não ter medo de amar demais Sentir o gosto da paixão São lágrimas São lágrimas Que correm dos meus olhos Lave muda o sentimento Eu não quero mais chorar Lágrimas Curi mata essa saudade Que atormenta o pensamento Eu não quero mais chorar E foi, gente Zé Renato e Daniel Vulgo Rosa e Rosinha Bom, de TV vocês já passaram em todas as emissoras Em todos os programas Sim Só que eu vi E que eu achei super bacana A parte social que vocês fazem É o Rosa e Rosinha Futebol Clube Sim Conta pra gente O que consiste esse projeto Olha, nesse futebol Porque assim as pessoas sempre solicitam um show beneficente, né? Sim E o show tem palco, som, luz Acaba tudo ficando muito caro Pra quem tá fazendo evento Pra arrecadar alguma coisa O futebol Não tinha custo Você consegue trazer outros artistas Virava uma confraternização E acabava tendo um ato solidário E a gente faz hoje em menor proporção Mas faz sim Eu quero saber Se eu quiser bisbilhotar a vida Onde eu vou? Facebook Facebook Twitter Twitter Tem o Instagram Rosa e Rosinha Oficial O telefone é esse aqui, ó Eu acho que é melhor você colocar aqui O telefone pra contar Tá aí, ó Nosso escritório lá em Curitiba Bom, vamos cantar mais? Vamos Toda vez que eu viajava pela estrada De ouro fino De longe, de longe De longe De longe De longe eu avistava a vitura Erasmo Carlos De um menino Nós éramos crianças, jovens Isso a gente fazia lá atrás E não tem Não é lá atrás, viu? Tempos passados Porque o Menino da Porteira O Menino da Porteira é um clássico universal Sim, sim, sim Tem Beyoncé Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Se o senhor cantava vai até o final Eu fui assistindo o show das irmãs Galvão Cantando Galopeira Foi no baile Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Ela cabe em qualquer música É impressionante E eu quero terminar essa entrevista Infelizmente Já chegou ao fim Minha laranjinha lima Minha laranjinha lima Com a música Tá tudo bom demais Vamos lá Vamos colocar o chapéu Vamos colocar o chapéu Porque o nosso negócio É alegria sempre Tá tudo bom demais Tá tudo bom demais Tá tudo bom demais Oh, tá tudo bom demais Tá tudo bom demais Tá tudo bom demais Tá tudo bom demais Oh, tá tudo bom demais Eu levo a vida assim Tanto fez ou tanto faz Mesmo tendo um probleminha Procuro viver em paz Pode chover canivete Que eu não volto atrás Eu posso até dar um tempo Mas desanima jamais Se a maré tiver alto E gosto na beira do cais Eu vivo sempre sorrindo Comigo Tá tudo lindo Tá tudo bom demais Vai lá Tá tudo bom demais Tá tudo bom demais Tá tudo bom demais Tá tudo bom demais Volta, volta Volta Vamos cantar mais aqui Não saia daí Daqui a pouquinho Tem muito mais a PTV Voltamos já Venha para Pedreira O paraíso das compras Lojas de utilidades Decoração e artesanato A 30 minutos de Campinas Aqui você encontra Produtos de shopping A preço de fábrica Acesse cdlp.com.br Quarta-feira de manhã Eu te mando esse projeto Combinado, sem falta Putz Tchau Tchau É, as coisas estão mudando Na sua lavanderia Linha Tixan IP Pó, líquido E agora tira manchas Só para manchas mais resistentes Tixan IP Um ajuda o outro E todos ajudam você Já pode casar? A coleção mais bonita e elegante Em pijamas Você encontra aqui Na Tiquinhos Pijamas Mais de 30 anos De tradição em Serra Negra Com modelos exclusivos Do tamanho 0 ao extra G Tecidos confortáveis Para o inverno e verão Tiquinhos Pijamas A primeira e mais completa Loja de pijamas De Serra Negra Com três lojas No centro da cidade Previsão de hoje Opa, opa, opa Desperdiçar não é bom para o seu bolso Nem para o planeta Escuta só Eu uso o necessário Somente o necessário O extraordinário é demais Eu uso o necessário Somente o necessário Por isso é que essa vida Eu vivo em paz Lava louças e pê Tem demais Para você usar Somente o necessário E agora no Receita de Família Tem um cupcake diferente Com a chefe Lubruni Assista agora no APTV Receita de Família Olá pessoal da APTV Eu sou a Lubruni E hoje eu trouxe uma receita Muito especial para vocês Uma receita prática Gostosa E que vai agradar toda a família Você já ouviu falar em cupcake salgado? É isso que eu trouxe para vocês hoje Então você pode usar de repente Para um petisco Para uma entrada Para se reunir com os amigos É uma boa dica Eu se fosse você Corria e anotava os ingredientes Cupcake salgado Os ingredientes são Uma xícara e meia de chá De farinha de trigo Meia xícara de chá De óleo de girassol Meia xícara de chá De leite Um ovo Duas colheres de sopa de açúcar Uma colher de chá de sal Duas colheres de chá De fermento em pó Um tomate picado Duas linguiças fininhas Cortadas e pré-fritas Orégano a gosto Meia xícara de chá De azeitonas picadas Duas xícaras de chá De mussarela ralada Bom, para a gente iniciar O preparo do cupcake salgado A gente vai fazer Em duas etapas A gente vai preparar Os ingredientes sólidos De um lado E os líquidos do outro Então eu vou pegar O ovo Vou colocar aqui Numa tigelinha Então só para misturar Aqui clara e gema Vou acrescentar O óleo de girassol Dou mais uma misturadinha O leite Misturo mais um pouco E eu vou dar Uma temperadinha aqui Tá? A opção que eu coloquei Foi o orégano Aí aqui é a gosto Então a gente mistura E reserva A parte dos secos Eu vou colocar A farinha Aí eu tenho Açúcar Sal O fermento Em pó E aí vem mais Um segredinho aqui Que eu acho que vai dar Uma aromatizada Bem bacana Que é o alho frito Eu não coloquei Na receita Mas porque é opcional Vou misturar Os secos Então eu venho Acrescentando O líquido Na massa Então acrescenta Um pouquinho E vou mexer A gente precisa Que ela fique Mesmo meio grudenta Assim Esse vai ser o ponto Então ó Tá vendo? A massa É uma massa Bem Que a gente fala Mais pegajosa Né? Então eu vou acrescentar Mussarela ralada Eu vou usar Uma xícara Nessa primeira parte Misturo Aqui eu tenho A linguiça Misturo Tomate Picadinho Ai aqui Vai dar um toque especial Azeitona verde De repente Se você gostar De azeitona preta Você também pode colocar Como é que a gente Vai assar isso? Então aqui eu tenho Uma assadeira própria Pra cupcakes Eu vou untar Eu particularmente Uso o desmoldante E aí você vem ó E só Passa nas cavidades E ela já tá untada A gente vai pegar Porções de massa E vai colocar Nas cavidades E agora eu vou fazer Mais uma graça Aí a gente vai finalizar Aqui com a mussarela Quando o nosso cupcake assar Ela vai gratinar Então vai dar Então vai dar aquela crocância E mais um saborzinho especial Agora eu vou colocar Mais um pouquinho de orégano Então quem quiser Como eu falei Colocar o alho frito Que é opcional Você encontra aí Nas lojas de produtos naturais Você compra a granel E ele dá um saborzinho também Todo especial Agora vamos levar ao forno Forno mais ou menos Por em torno de 20, 30 minutos Tudo vai depender do seu forno Passados os 20 minutos Os cupcakes estão prontos aqui Lindos De repente Se você gosta de um bacon Você pode picar ele Bem miudinho Fritar Deixar ele bem crocante E substituir pela linguiça Ou de repente Ah não Não quero comer carne Aí você pode substituir Por uma escarola refogada Um tomate seco Palmito Eu acho que fica bem gostoso Tá E agora chegou aquela hora Que é tão ruim Que eu tenho que provar a receita Então aqui Vou colocar aqui no pratinho E vou cortar aqui Pra vocês verem em casa Como é que ele fica por dentro Tá Vou cortar Então aqui eu tenho Ó Então os ingredientes Ficam distribuídos Vamos né Na massa E vamos lá E aqui a gente come com a mão mesmo Tá De repente Gosta de uma pimentinha Vocês podem colocar uma pimentinha Ketchup Mostarda Enfim Vamos lá Gente Que delícia Eu se fosse você Entrava no site do programa Anotava essa receita E tantas outras maravilhosas Que você encontra lá Ou se você quiser Entrar em contato comigo Meu Facebook Tá aparecendo aqui embaixo Vai ser um prazer Saber se você gostou Dessa receita Até uma próxima Um beijo E até mais Tchau, tchau E fica por aqui Mais um programa APTV Te convido a rever Essas e outras matérias Lá no nosso site APTV.com.br Uma ótima semana E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau